Eu sou Corinthians, eu canto até ficar roupo, eu canto pra chegar o ar, vamos, 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 mete mão, vamos, mete mão, não para de lutar, e vem o banho de roupo, o confortinho Corinthians, até a espiracha de roupo. Eu sou Corinthians de coração, eu sou do time que vai ser o campeão, olê, 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 olê Obrigado.